O amor é uma palavra que sempre chama atenção Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito O amor é uma flor que nasce no chão da verdade E quem plantar o amor só vai colher felicidade O amor é uma flor que nasce no chão da verdade E quem plantar o amor só vai colher felicidade O amor é uma palavra que sempre chama atenção Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito O amor é uma flor que nasce no chão da verdade E quem plantar o amor só vai colher felicidade O amor é uma flor que nasce no chão da verdade E quem plantar o amor é uma flor que nasce no chão da verdade O resultado, o resultado será uma primavera de felicidades